Música Fala Biker! Refúgio Bike Park, Serra da Mantiqueira Viemos aqui conferir uma trilha show de rodas MTB do Bom Sei que essa trilha é muito íngreme Que a gente já viu alguns amigos andando A gente vai dar uma checada agora e mostrar pra vocês Essa nova trilha do Refúgio Bike Park Música Se você gosta desse conteúdo Se inscreva no canal Ative a notificação através do sininho E deixe seu comentário Porque a sua opinião também é muito importante pra nós Música É, a Figueira agora é a trilha Que tá mais apta pro rolê Sem risco assim, né Já tá aberta num Nível, digamos assim Bike Park já de rolê Já qualquer pessoa de qualquer nível consegue descer ela Não tem nenhum Rock Garden que seja muito grande E as árvores do lado já estão bem limpas Ela de distância acho que tem um pouco menos de 2 km 1.800 km aí do pátio até que embaixo tá dando 1.830 E desnível? Desnível Quanto? Quase 300 km mais de 300 km Que rolê, hein? trilha. Terça-feira de trabalho aqui no Refúgio é assim? Tomando cafezinho após o almoço é assim. Passou o serviço, passou o feedback do que rolou de manhã. Pode mudar, né? Por interpéries aí. E vamos pra roça. Os meninos vão pra onde? Os meninos vão agora pro XC aqui embaixo, abrir algumas coisas, tirar uns obstáculos, deixar ele mais flow também pra estar pronto pro rolê. Esse aqui eu conheço desde que nasceu. Filho do meu irmão, Silas Marcelo Marreta, dos maiores pilotos de freestyle. da década de 80 do BMX vertical. Olha o XCzinho, que legal! Você sabe o que é? Não, não era pra limpar, né? É bolacha. Bolacha. É bolacha. Ah, eu tô no jeito de bolacha. Ah, eu trocou. Foi o que eu tava comendo aqui assim, ó. Vamos bolacha, Raide. E aí, ó, e... A... ... E aí, ó... Essa trilha tem duas opções de linha, ela tem uma linha flow, que você vai usar os apoios de curva, ou também né tio, dá pra você claramente imaginar uma linha aqui reta, lambendo todos os cantos da pista, inclusive ali o off-cumber que a gente vai olhar. E ali em cima que tem os pulos, eu estou fazendo um pouquinho mais a linha apoiada, mas por fora, em compensação aqui, depois do tobogã e do rock garden, é dentro, dentro, aqui, por exemplo se fosse uma pista e tivesse demarcação, aqui ok, a linha mesmo seria aqui ó, e a mesma coisa aqui também Nabiha, é o off-cumber é o mais interessante, porque por mais que seja uma linha mais devagar e mais técnica, fica atento aqui né, o dentro, dentro, mas sem se explotando, e aqui ó, é o principal, dentro, dentro, em compensação ali meu, é difícil de não apoiar, aqui é legal da gente passar umas vezes hein. A gente está falando de um lugar que ele é inclinado ao contrário de onde nós queremos ir, particularmente eu prefiro apoiar no alto, porque eventualmente se acontecer alguma coisa, eu tenho tudo isso para usar de pista, se eu tiver aqui, praticamente vai ser impossível subir. Dá para perceber que o terreno é inclinado para o lado ao contrário, que a gente chama também de off-cumber em inglês, e a linha por dentro aqui, você vem apoiado lá em cima, tem que ter uma certa delicadeza até, e um ataque, para passar por aqui, porque se você deixar a bike baixar um pouco, você vem nessa linha aqui, nesse toco. E uma coisa legal demais, é um pneu que consiga entender a necessidade, consiga entregar para nós a necessidade dos cravos laterais muito firmes, e que nos deem a firmeza de andar no terreno inclinado. E aí 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 Música Rapaziada, que vôlei legal que flow, hein meu? Foi bom e gostou? Deu, muito, muito legal. Nossa, foi demais, a gente se divertiu pra caramba. É, tá de diversão, né? Tá bem solto, né? Ah, mas é o solto legal. Não tá perigoso te guspindo pra fora? Não, não, tá fluindo. A gente tirou essas árvores hoje justamente pra dar essa impressão. Então a gente liberou o máximo de espaço possível. Até pra liberar mais espaço do que tá liberado agora, teria que ser um corte da montanha mesmo, entendeu? Mas em termos da trilha, do que a gente fez de apoio, o máximo de rodagem foi o que a gente conseguiu atingir hoje. E assim vai, lapidando as trilhas do refúgio. Sim, exatamente, vamos lapidando, né? Literalmente. É isso aí, galera, essa foi a trilha Figueiras aqui do Refúgio Bike Park. É pra acelerar, hein? Meu, trilha muito legal, muito fluida, com vários tipos de terreno, variando, pedra, muito obstáculo construído, flow legal e uma técnica muito legal de aplicar, né? Que é do off-camber, do andar em terreno inclinado. Muito aprendizado e curtição, né? Diversão e evolução nos rolês. Ficou bem divertido, eu gostei bastante, valeu a pena ter vindo. Se você quiser conhecer outras trilhas e mais coisas sobre o Refúgio Bike Park, não deixa de conferir aqui a nossa playlist. Tem outros vídeos mostrando outras pistas e também outras coisas que você pode fazer aqui. Siga o canal, ative o sininho pra notificação e não deixe de estar conosco. Valeu, falou biker!